Bom dia, turma! Como está a galera aí do terceiro ano? Vamos retomar as nossas atividades. A gente encerrou há mais de um mês atrás falando de respiração, respiração e fermentação. Hoje a gente vai retomar falando de fotossíntese e quimiosíntese, processos de síntese de matéria orgânica com energia proveniente de luz ou das reações químicas. No caso da fotossíntese, a fonte energética é energia luminosa. Aqui a gente tem a equação química da fotossíntese, gás carbônico com água, na presença de energia luminosa, formando glicose, oxigênio e água. Aqui embaixo, essa afirmação é introdutória para a gente poder explicar. Ah, no final, a gente ser capaz de explicar o porquê dessa afirmação. Todos os organismos fotossintetizantes são autotróficos, mas nem todos os autotróficos são fotossintetizantes. Mais da frente eu vou perguntar para vocês o que isso significa. Quais os organismos que fazem fotossíntese? Temos as plantas, temos as algas verdes e as cianobactérias. Todas elas, todas as exemplares, absorvem a luz. O comprimento de onda visível vai de 400 a 700 nanômetros. Sendo que a luz, o espectro azul e o espectro vermelho, são os comprimentos, tem comprimentos de onda mais absorvíveis. Os mais interessantes para a realização da fotossíntese. Está aqui nesse gráfico que a gente vê melhor. Comprimento de luz azul, comprimento de luz vermelha. São os mais absorvíveis para a realização da fotossíntese. Os caminhos da fotossíntese. Bem, começa ali da folha. A folha é constituída de células vegetais. Nas células vegetais nós temos cloroplastos. No interior dos cloroplastos nós temos os tilacoides. E um espaço que é o estômago. Na membrana dos tilacoides é que a energia luminosa é absorvida. Só voltar aqui um pouquinho. Na membrana dos tilacoides a energia luminosa é absorvida. E algumas reações químicas ocorrem nessa região. Está aqui um primeiro esquema. Demonstrando o processo fotossintético. Está aqui o cloroplasto. No interior do cloroplasto, os tilacoides. O espaço entre os tilacoides, o estroma. A energia luminosa chegando aqui na membrana do tilacoide. Junto com a água. Liberando o oxigênio. Nesse processo aqui também ocorrendo a geração de energia no formato de ATP. Formando hidrogênios que vão ser carregados pelos náris. Nas nicotinamidas, adeninas, dinucleotilos fosfato. E no segundo momento, esses produtos. Numa segunda etapa, esses produtos junto com o gás carbônico produzindo açúcares. A primeira etapa que eu me referi é a etapa fotoquímica. Em algumas situações também chamada de reação de claro. Por quê? Porque ocorre na presença de luz. A segunda, a etapa química. Também chamada reação de escuro. Porque não ocorre na presença de luz, apesar de ter uma grande dependência dela. Na primeira etapa, necessita de identidade luminosa. A segunda não necessita de luz. Mas dos produtos formados na primeira etapa. Na etapa fotoquímica. A clorofila. Na primeira etapa, a clorofila reflete a luz verde e absorve com maior eficiência as luzes azul e vermelha. Esse esquema aqui eu acho bastante didático e ele engloba todos os processos que ocorrem na antifotossíntese. Digamos que essa figura aqui maior fosse o cloroplasto. Dentro desse cloroplasto vão ocorrer as duas etapas. A primeira, nos xilacoides, onde eles absorvem energia luminosa, absorvem água, a etapa fotoquímica. E liberam oxigênio. Está aqui os reagentes da primeira etapa e um dos produtos da primeira etapa. Os outros produtos da primeira etapa. Da etapa fotoquímica, há a formação de energia na forma de ATP. Há a liberação de hidrogênios, que é carregado em ATP. Carregado para onde? Carregado para a segunda etapa, que é a etapa química. Na etapa química, que ocorre no estroma, um dos reagentes... Opa, vou voltar aqui um pouquinho. Um dos reagentes é o gás carbônico. Ele participa aqui na segunda etapa. Junto com a energia proveniente do ATP, junto com os hidrogênios que vêm da primeira etapa, os produtos serão água e glicose. C6H12O6. Vamos detalhar um pouquinho mais essa etapa fotoquímica, a primeira etapa. O que ocorre na etapa fotoquímica? Ocorrem duas reações químicas importantes. A fotofosforilação da água. Aliás, a fotofosforilação. Transformando energia, que vai ser acrescentada à ADP, formando ATP. E a fotólise da água. Processo de quebra da molécula da água, na qual vai liberar oxigênio e vai liberar hidrogênios para a segunda etapa. Oxigênio para a atmosfera e hidrogênios para a segunda etapa. Na fotofosforilação, vai formar ATP. Os reagentes nessa primeira etapa? Luz, água, ADP, NADP. Descarregado. Quais são os produtos? Oxigênio para a atmosfera. O ADP se transforma em ATP. E a nicotinamina adenina de nucleotido de fosfato vai carregar hidrogênios para a segunda etapa. O local de realização? Os tilacoides. Fotofosforilação. Adição de fosfato ao ADP, transformando-o em ATP. Fotólise da água. Quebra a molécula de água. Nos tilacoides, liberando oxigênio para a atmosfera. E hidrogênios que serão transferidos para a segunda etapa. A segunda etapa, ah não, nesse slide aqui a gente vai esquematizar aqui o processo de fotólise da água. Olha só o que acontece. A molécula de água, na presença de luz, ela é quebrada em hidrogênios e elétrons e oxigênio. Esse oxigênio vai ser prontamente liberado para a atmosfera. Esses elétrons vão participar do processo de fotofosforilação do ADP e os hidrogênios vão para a segunda etapa. Aqui os hidrogênios são carregados pela nicotinamida e vão para a segunda etapa. A fotofosforilação é o processo de energização, digamos assim, do ADP. Transformando-o em ATP, que vai transferir energia para a realização da segunda etapa. A segunda etapa é o que a gente chama de etapa química. Ocorre o ciclo das pentoses. Os reagentes são o gás carbônico, o próprio ATP carregado de energia, a nicotinamida carregando hidrogênios. Para produzir carboidratos e água, local de ocorrência da etapa química, no estroma. Bom, ao final, a equação geral da fotossíntese. Seis moléculas de gás carbono. Aliás, a equação geral da etapa química. Seis moléculas de gás carbônico. Com hidrogênios carregados pela nicotinamida mais energia na forma de ATP, vão gerar glicose, água, adenina de nucleotídeo fosfato descarregado e fosfatos livres. O gás carbônico, ele vai ser importante na síntese do composto orgânico. O oxigênio do gás carbônico, ele vai ser importante também na síntese da matéria orgânica e na formação da água. Os hidrogênios carregados vão participar da molécula orgânica e vão compor a molécula de água. Fatores limitantes da fotossíntese. A fotossíntese, para ser otimizada, tem que estar em condições adequadas de temperatura, de intensidade luminosa, de concentração de gás carbônico. A temperatura ótima para a fotossíntese é aquela no qual ativa excelentemente suas enzimas. Na reação química fotossintética, há muita participação de enzimas. E as enzimas têm uma temperatura ideal de ação. Abaixo dessa temperatura ou acima dessa temperatura, vai prejudicar a ação dessas enzimas. A intensidade luminosa. À medida que aumenta a intensidade de luz, aumenta a taxa de fotossíntese. Mas existe um limite, existe um ponto em que a intensidade luminosa vai aumentar. No entanto, a taxa de fotossíntese vai permanecer constante. Consentração de gás carbônico. Então, quanto mais gás carbônico, maior a taxa de fotossíntese. Mas também tem um limite, no qual a quantidade de gás carbônico aumentando, a taxa de fotossíntese permanece a mesma. Nesse outro gráfico aqui, a gente vê o ponto de compensação luminosa, no qual fotossíntese e processo respiratório se equilibram. No processo respiratório, há a produção de gás carbônico para fotossíntese. No processo fotossintético da planta, há a produção de oxigênio no vegetal. Acima dessa taxa de compensação, a quantidade de oxigênio formado vai ser maior. Abaixo dessa taxa de compensação, todo o oxigênio liberado pela fotossíntese vai ser consumido pela respiração. Acima desse ponto de compensação, também ocorre o armazenamento de nutrientes. Tanto a planta vai consumir nutrientes, o processo da fotossíntese vai render, produzir nutrientes, quanto ela vai também armazenar. Bom, algumas observações que a gente tem que tecer aqui sobre esse processo fotossintético. As partes verdes das plantas, representadas pelas folhas, são as regiões capazes de fazer a fotossíntese. O oxigênio liberado na fotossíntese provém da água e não do gás carbônico. Não vamos imaginar que o gás carbônico consumido na fotossíntese, ele vai ser transformado em oxigênio. O oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente da quebra da molécula de água. O açúcar produzido na fotossíntese, ele vai servir para sintetizar outras moléculas orgânicas, ser consumido pelas mitocôndrias e o excedente ficar na reserva, na forma de amido, nas raízes, tubérculos e frutos. Bom, lá no começo da apresentação, tinha uma frase que dizia que nem todos autótrofos são fotossintetizantes. O que significava aquilo? Que existem seres autótrofos fazendo quimiosíntese. A diferença entre a quimiosíntese e a fotossíntese é que na quimiosíntese a energia não é proveniente da luz. A energia é proveniente de reações químicas de redução. Nós temos aqui algumas bactérias quimiosintetizantes, as ferrobactérias e as nitrobactérias. A energia proveniente da quimiosíntese das ferrobactérias vem da oxidação dos compostos de ferro. E a energia proveniente para a quimiosíntese das nitrobactérias vem da oxidação da amônia ou de nitritos. Alguma dúvida? Eu vou colocar aqui na sequência alguns exercícios para vocês. Vocês podem estar vendo esses exercícios, respondendo. E ao final eu tenho uma proposta de exercícios do livro para vocês. Eu vou encerrar aqui, mas vou continuar à disposição de vocês para alguma dúvida. Vocês podem me passar diretamente no fórum. Tá ok? Eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar aqui no fórum. E aí